Agora grava né? Agora que eu não tô preparada a... Ai que odio essa câmera Oi prazole, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, gente, é o que tá escrito aqui embaixo mesmo Não é clickbait Eu não sei nem por onde começar, porque eu enrolei tanto pra fazer esse vídeo, tanto, tanto, tanto Que agora eu tenho um montão de informação pra dar e pouco tempo Então assim, senta e vamos ver se você entende alguma coisa que tá passando na minha cabeça Mas aquele negócio de youtuber, né? Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Até o final desse vídeo, se você não se identificar comigo ou se você quiser que eu morra É uma opção sua, mas se inscreve assim mesmo Me segue lá no Instagram que eu vou tá mostrando tudo lá Que é melhor do que mostrar aqui, porque eu não sei como vai ser minha recuperação, né? Então, já me segue lá, que lá fica mais fácil de eu... Paca tudo um Eu vou botar silicone amanhã Sim, exatamente o que tá escrito nesse título aqui, ó Vou botar silicone amanhã Esse vídeo que eu tô gravando aqui pra explicar basicamente pra vocês Por que eu estou falando isso agora? Por que do nada? Por que de quê? Porque o silicone era uma meta que eu tinha pra esse ano Uma das metas, porque eu tinha milhares de metas pra esse ano Acredito que muitos de vocês também ficaram Era pra eu ter botado silicone antes do meu aniversário Assim que eu fiz o meu nariz Que eu fiz o meu nariz o quê? Fevereiro? Março? Não sei Foi depois do carnaval que eu fiz o meu nariz Já era pra eu ter emendado e colocado silicone Só que eu falei assim Vou esperar Porque eu já tava nessa undinha assim de coronavírus Só que até então eu não sabia que era tão grave Aí eu falei Eu vou esperar porque daqui a pouco passa Não passou Aí as pessoas já meio que já estão começando a botar o normal agora Mas o negócio ainda tá aí, entendeu? As pessoas estão fingindo demência Eu tô tipo assim Gente, o que tá acontecendo? O que que eu faço? Então de qualquer forma eu conversei com o meu médico Que é o Dr. Rogério Que eu vou deixar o Instagram dele aqui Ele atende em Ipanema e na Barra Eu fui no consultório dele lá na Barra E ele me passou assim muita segurança A gente conversou bastante Ele falou que o hospital onde ele vai fazer cirurgia Não tem emergência Logo eles não trabalham assim com infectado Mas com certeza O vírus já deve estar em todo lugar mesmo Então Mas eles falaram que estão funcionando Eles têm Não sei se são a licença, né? Mas eles podem estar funcionando Eles reduziram o número de pacientes Não tão com aquela frequência Com aquele número gigantesco É um hospital próprio pra plásticas, tá gente? Então assim Ele me passou muita segurança Eu acompanhei alguns casos dele Que ele fez recentemente Vi tudo direitinho E tipo Eu tô me sentindo muito segura E eu espero que vocês entendam isso Eu não estou querendo quebrar a quarentena Porque eu não quero que se tiver ninguém Quebrar a quarentena Volta pra sua vida Se você tiver A opção de ficar em casa Eu quero que você fique em casa Que você respeite a quarentena Que isso passe logo Entendeu? Eu sei que tem gente que já viu esse vídeo Já tá preparado pra me xingar E você não está errado Pode xingar Fica à vontade Você tá certo Que tá errado Eu sou eu Não tô Que certo Eu não sou Eu nunca serei Mas por favorzinho Quando for me xingar Só não deseja que eu morra Porque o pessoal aqui na internet É muito assim Espero que você ou alguém Da sua família morra Não precisa disso Pode me dar uns porrinhos de boas Nossa em meio a situação Que o Brasil está vivendo Você passando em sininho Quando o pessoal fude Pode ser nesse nível Mas não que eu morra Porque eu já tô com um cagaço danado Tá? Faz favor E gente Só tô fazendo a cirurgia agora Porque eu realmente adiei O máximo que eu consegui Tanto que eu não falei pra ninguém Vocês tem Ah eu fiz suspense na internet Não Fiz suspense pra literalmente todo mundo Eu não falei pra ninguém A minha avó Que mora comigo Descobriu hoje Ela olhou pra minha cara Falou assim Ah sexta-feira Eu vou fazer esse, esse, isso Falei Ah é Sexta-feira eu vou botar silicone nela O que? Ficar arrumando um jeito Que ia ficar se cortando toda Oi Tá dando a minha avó Gente Quando que eu botei pra você de silicone? Hoje Viu? Já botou? Ah já botei Isso aqui é bojo E papel higiênico Ah porque tá grande Ai minha avó Ai me humilha Na moral Ai gente Eu não Ai sei lá Eu tô com muito medo Cara eu não tô com medo Da cirurgia né Não quero deixar claro Que eu não tô com medo Da cirurgia não Tá gente Eu tô muito tranquila Parece que eu vou comprar um pão Mas eu tô com medo Da reação de vocês Medo de vocês me acharem Uma escrota de tá fazendo agora Porque eu não tenho psicológico Pra tá preparado com hate não Sabe? Nesse vídeo Eu também quero mostrar pra vocês Os valores Dos procedimentos de tudo Porque assim Toda vez que eu via Um vídeo na internet Das pessoas falando Do silicone e tudo mais Eu nunca vi ninguém falando Dos procedimentos Que a gente faz antes Porque o médico Pede uma série de exame né Pra poder Ter certeza que você Vai poder fazer a cirurgia Antes de você botar O silicone De você ir lá Pra botar o silicone Você tem que fazer Vários exames De várias coisas Vou falar aqui Os exames que o meu médico Me pediu pra eu fazer E vou falar os valores Também tá Eu separei aqui na cama Ó Vamos lá Poucos exames Poucos exames E sem brincadeira Só de exame de sangue Eu paguei 170 reais Só de exame de sangue Só do exame de sangue Então só do eletrocardiograma Da ultrassonografia mamária E do raio-x do tórax Foi 200 reais E a parte Que eu quero que vocês Fiquem indignados Junto comigo É do risco cirúrgico Porque o que é O risco cirúrgico Você vai Fazer todos esses exames Todos esses exames E um médico Que não é o que vai fazer A plástica em você É um médico Vai olhar os exames E vai dar autorização Pra você fazer a cirurgia Porque também tem esse detalhe Porque se der alguma coisa errada Nos exames Você nem chega a fazer cirurgia Você chega nem perto disso Entendeu? Só que aí é a parte Que eu fico assim besta Sabe por quê? Porque o negócio Custa 90 reais Tu paga 90 reais Pro médico olhar Seus exames E preencher um papel Falando assim Pode fazer cirurgia É isso É isso É isso É isso É só isso Mas aí Depende do médico Que você for Tem médico que vai passar Mais exames Porque ele quer saber Mais coisas Tem médico que vai passar Menos Se você for fazer Sei lá Silicone e lipo Vai ser muito mais exames Entendeu? Depende do procedimento Que você quer Esses exames Foi o que o doutor Rogério Passou pra mim Entendeu? E aí Foi isso Agora a pergunta Que não quer calar Quanto vou pagar Na prótese? Quanto é A cirurgia do silicone? O silicone Parcelado É 8.500 reais O silicone À vista Tá saindo A 8.000 reais Entendeu? É esse o valor Eu espero que eu tenha Deixado claro pra vocês Porque eu sempre procuro Um vídeo assim De silicone Vou lá pra eu ver Assim direitinho A pessoa nunca fala as coisas Então eu tô falando aqui Tudinho pra vocês Como que é Eu não sei se esse preço Vai ficar pra sempre Se vai aumentar Se vai baixar Esse é o valor Que eu tô fazendo Nessa data que tá aqui E assim Tô super confiante Super confiante E é um ponto Que vocês precisam Se sentir confiantes Sabe? Procure mais de um médico E o que mais Passar confiança O que mais você gostar Do trabalho Aí sim Você vai lá E entrega o seu corpinho nu Então de valores Foi isso E como eu falei pra vocês Eu não contei pra ninguém Ninguém mesmo Então o que eu vou fazer agora? Contar pros meus amigos Eu tenho que ser a melhor amiga Oi amiga Amiga Pra gente contar uma coisa Fala meu Deus O que que foi? O que que você acha que é? O que você acha que é? É o de que é? Vamos Vai por partes É vida amorosa? Eu? Você sabe que eu não tenho isso? Tristeza Nossa Eu só te limpo Com a mão de esgada Ah Eu vou fazer mistério não Eu vou botar silicone amanhã Oi? Eu vou botar silicone amanhã? Amanhã? É Cês tá Com a gente Ué Também É que se for assim Ah Mas aí eu vou né amiga E você vai ter que cuidar de mim Eu vou ter que cuidar de você Vai ter que ser o jeito né Você vai ter que cuidar de mim Ah Como você vai botar isso? No peito Não pô Ai eu vou colocar Muito ruim Essa merda Ai você vai ter que Pelo menos ficar comigo um dia Quanto jeito tu vai ficar? Não sei amiga Eu não sei Eu vou poder levantar o braço Como é que eu vou limpar minha bunda? Mas eu vou poder embaixo Eu não vou botar Mas eu vou ter que mexer Mas você me avisa essas coisas assim Você mandou Você tem que falar Com antecedência Ah amiga Nem eu Nem eu Nem eu sabia disso não Eu também tava desorientada Nesse 2020 filha Vou ligar pra outra pessoa Tá Tá bom O negócio que você já sabe é isso Eu vou precisar da sua ajuda Tchau É isso Precisa da sua ajuda Tchau Carol Oi Tachi Tá fazendo o que? Oi? Tá fazendo o que? Eu tô estudando Tô fazendo o curso aqui Online De ventilação mecânica Porque Minha colega vai me chamar pra trabalhar Aí eu tô Tô me Tô me aprofundando No assunto Mas o que devo a honra gata? É só pra te avisar que Sexta-feira eu vou botar silicone Garota Eu quase engasguei Eu tô tomando café Meu Deus Eu escutei o barulho Que eu perguntei Mas menina Peraí que meu coração Tá acelerado agora Você tá falando sério? Tô Carol Tô Tô até filmando Mentira Papo reto Se for outra trolagem Que nem foi aquela da gravidez Eu vou ficar muito puta contigo Não, não, não Papo reto Papo reto Mentira Então você vai ficar com as tetas Apontando pro teto agora Com as tetas na testa Irmã Você não tá com medo não, Tatiana? Não Gente Medo de quê? O que pode fazer? Morrer? Será que eu morro? Não Pera Calma Mas Tatiana Agora é sério Mas como que vai ser o processo? De 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 Calderatório Tudo Ah, eu vou ter que A menina 11 horas sem comer Mentira 11 horas Se eu ficar 8 horas Pra tirar o sangue Tu sabe que eu já tenho Teto Já Desmaio Não A gente sabe A gente sabe Que a água Tá pro gelo Como você Tá pro desmaio Então é certo Ai gente Mas então se mata de comer antes Vai ficar 11 horas A gente sabe Que se você fica 3 horas Sem comer Você já tá E tu passando mal Caralho Tá sendo uma ligação Melhor do que ela Tu não tá dando não Puta Caralho Porque tu não viu Que as garras Do que a minha computadora Mas você vai botar quanto ml Vai ficar tetuda Tetuda Vai ficar aquelas tetas Mais comportadas Carol 330 Caraca Isso tudo Carolina Tu me respeita Gente Alô Alô Graças a Deus Você sabe quem sou eu Cara Mas assim Antes de você chegar Vai chegar as tuas tetas agora Porra Mas A gente sabe Que você vai estar chegando Quando a teta já estiver na frente Cara Mas Ai tu tá me zoando Já nem botei o negócio Amor Ai eu tô sofrendo Fui rir Chorei Mas eu já sofro pra caramba Com questão tipo De sutiã Dor nas costas Ai para Pronto Vou botar 150 ml 50 ml Carol Ai eu vou desligar Que se não O meu vídeo vai dar 2 horas Mas é só pra falar Tá Tá bom Gente Mas não é só a gente conversa Tá bom Tá Pra você não contar isso direito Tá Chocada Você sabe que vai desmaiar Já põe isso na sua cabeça Vai te amedro Não tô querendo te amedro Não tá não Imagina Vamos virar Tchau Tchau No Instagram Vai estar aqui embaixo Lá eu vou mostrar também Amanhã né Tipo vou mostrar eu indo E vou Se der pra eu aparecer Pra falar como eu tô Eu vou falar lá no Instagram Então já me segue lá Vai ser o primeiro link Aqui na descrição É isso Não deseja que eu morra Me deseja muita boa sorte Felicidade Eu desejo tudo em novo pra vocês Tá bom Um beijo Até o próximo vídeo Olhe por mim E é nóis